Dentre os confins Dentre os confins da cordiona Além de escalas dormidas Vive o segredo da vida De quem tem ela por dona E a alma velha chorona Sai do gaiteiro mais taita E faz morada na gaita Que corcoveia e sentona A gaita vista por fora Por certo nos impressiona Mas o interior da cordiona É o que de fato apavora Um cosmo que canta e chora Numa engrenagem oculta Que vem tocar na ressurda Nesta alquimia sonora Entre os confins da cordiona Vive a gerência ao abenço O fim retorna ao começo Numa canção temporona Alma foge da cordiona Mas volta ao mesmo interesse Vive a gerência ao avesso Dentre os confins da cordiona Vejo o gaiteiro cismando Isto de gente, de vento Como a buscar sentimentos Pra encher o fole Soprando Guarda o seu eu esperando Na vocação que aprisiona Entre os confins da cordiona Pra libertar-se Tocando Entre os confins da cordiona Entre os confins da cordiona O fim retorna ao começo O fim retorna ao começo Numa canção temporona Alma foge da cordiona Mas volta ao mesmo endereço Vive a querência ao avesso Entre os confins da cordeona Entre os confins da cordeona